Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado. Mas qualquer coisa sei que todo mundo está chateado, puto com a derrota de ontem, principalmente da forma como ela aconteceu, eu também estou, mas eu peço encarecidamente o seu like, porque o seu like ajuda a gente a continuar aqui nessa labuta, continuar trabalhando, continuar crescendo, progredindo cada vez mais. Então é rápido, simples, fácil, é só clicar no legalzinho que está aparecendo aí embaixo. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades, são três conteúdos todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia e compartilha com geral para dar aquela moral. E se você ainda não baixou o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, o aplicativo mais completo, que é o aplicativo da futebol, é só clicar no primeiro link da descrição. Lá tem informações de Cartola, de FIFA 21, informações do Bahia, do seu time do coração, só bota lá como favorito, da liga que você mais gosta, tem dados, estatísticas, vídeos, o mercado de transferências e várias outras coisas relevantes para quem é amante de futebol. Então não pede tempo, clica no primeiro link da inscrição e baixa já. Beleza? Primeira informação, rapaziada, é a confirmação da possibilidade, agora maior ainda, de saída de Juninho em definitivo para a Dinamarca. O clube ontem, na escalação, após Juninho não aparecer entre os relacionados, informou que o atleta está em processo de negociação e por isso não foi para a partida. E a situação já está praticamente selada, foi até a informação que nosso parceiro Marinho Júnior da Rádio Metrópole trouxe no dia de ontem e muito provavelmente Juninho não deve ficar no Bahia para essa temporada. Mas, Ligia estreou, no meu ponto de vista, pelo menos, apesar da derrota e fez uma partida relativamente segura, uma partida boa, nada de extraordinário, mas uma partida boa. E aí eu já lanço esse questionamento para você, torcedor. O Conte deve estar voltando contra o Flamengo, a gente deve ter uma semana de descanso, de preparação para essa partida e como o Conte já iniciou a preparação física, ele já deve estar apto para poder atuar no próximo domingo. Quem você colocaria ao lado de Conte? Luiz Otávio ou Ligia? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista, o seu pitaco, a sua opinião. Quem também volta para esse jogo contra o Flamengo é o meio-campista Daniel. Ele estava suspenso dessa partida, não pôde jogar contra o São Paulo por conta do terceiro cartão amarelo, fez muita falta no jogo e volta agora contra o Flamengo, no jogo que vai acontecer no próximo domingo em Pituasso. O Bahia ainda vai divulgar aí a programação, o cronograma da semana, mas enfim, o fato é que vai ter a semana cheia para se preparar para essa partida de domingo, a semana cheia que dado o tanto pedia, que os atletas estavam suplicando, vai acontecer. Tomara que a gente possa ver resultados efetivos disso, né? Porque ontem realmente o time, principalmente na segunda etapa, deixou muito a desejar. Mas enfim, a gente analisou a partida aqui no canal, vale a pena você conferir. Depois do apito de número 318, tá disponível aí? Tá disponível também no Spotify, só para a Operação Mais Bahia lá que você acha. Agora eu vou disponibilizar para vocês a entrevista coletiva completa do treinador Dado Cavalcante. Ele falou sobre essa partida abaixo, falou sobre um problema frequente que eu abordo direto aqui no canal, que é a demora para poder substituir e outras coisas mais, tá? Então confira aí o que diz o treinador Dado Cavalcante. Entrevista coletiva com o técnico Dado Cavalcante. Dada a pergunta de Del Machado do canal Os Férias da Bola. Dado mais uma vez, o Bahia teve dificuldades de ter a posse de bola. O que aconteceu para que isso ocorresse durante a partida? Bom, eu só discordo do mais uma vez. Nós temos tido em outros confrontos, inclusive, mais posse de bola que os nossos adversários. Hoje nós sabíamos da dificuldade de manter uma posse, nós esperávamos a dificuldade, principalmente das circulações de um lado para o outro, pela forma que o São Paulo marca, né? O São Paulo marca no 10 contra 10 no encaixe, não trabalha com sobras, não trabalha com linhas defensivas, não trabalha com balanços, trabalha com pressão na bola. E todas as vezes que exercem essa pressão na bola, a gente, por uma condição característica também dos nossos jogadores, nós sofremos mais do que em condições normais, sofremos mais do que outros adversários que enfrentaram o São Paulo. E isso pesou, porque tivemos menos a posse e o São Paulo, consequentemente, agrediu mais a nossa defesa, tirando um pouquinho da nossa força ofensiva. A pergunta de Marcelo Muniz do Galáxicos Online é, o Bahia praticamente abrigou-se com o tempo da partida, quando estava no melhor momento do jogo e tomou um gol. O que será de positivo de uma derrota como essa? Responder rapidamente após o jogo, ainda com a cabeça quente, com a adrenalina da partida. Óbvio que vou refletir, vou ter as minhas reflexões, vou assistir o jogo de novo, vou entender muito o que aconteceu. As dificuldades previstas aconteceram, mas a gente sofreu um pouquinho mais, principalmente com a falta de ataque aos espaços vazios que o São Paulo, consequentemente, deixava pela defesa estar um pouco mais exposta, pela pressão alta exercida, enfim. Então, vou fazer essa reavaliação para entender melhor esse contexto inteiro. Nilson Luiz, a Rádio Tapão FM, ele pergunta, Dado, praticamente Rossi e Nino foram muito bem marcados, anulados do lado direito. Você acha que isso fez a diferença no seu jogo ofensivo? Bom, nós temos nessa referência pelo lado direito, nós temos esse diferencial, essa dupla de conexões, Rossi achando Nino, Nino achando Rossi, jogadas de fundo, jogadas de ultrapassagem. E quando a gente é bem marcado, como fomos hoje, nós somos marcados de perto, com muita pressão, com muita força nas costas dos nossos atletas, e isso pesou pelo campo inteiro, não foi só o lado direito que sofreu. É porque a gente está acostumado a ter jogadas combinadas mais para aquele setor, e foi apenas mais um setor que influenciou diretamente na condição específica do jogo. Emmanuel Messias, da Rádio Sociedade, ele pergunta, Por que a opção de Lucas Araújo e Nino e Edson? São dois jogadores com perfis um pouquinho diferentes. Eu tirei o Jonas por já estar com o cartão amarelo, já estar bem desgastado na partida, já tinha mostrado a condição de substituição, já tinha falado com o banco de reservas. E naquela altura eu pensei em preservar o desenho. O Lucas Araújo é um jogador de mais contenção do que Edson. Edson é um primeiro volante de mais construção, um jogador que encaixa melhor os passes, que tem uma construção mais efetiva. E o Jonas é uma contenção mais forte. Fisicamente, nós precisávamos hoje do Lucas Araújo e não do Edson, por isso a opção do Lucas Araújo. Pergunta de Douglas Santana, do ICBAIA.com, de Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade Nino de Feira, e também de Rafael Seixas. Qual o principal motivo para que o Bahia hoje não tenha conseguido finalizar pelo menos uma bola no gol durante o segundo tempo? Bom, nós sabíamos que seria um jogo de poucas chances. Nós tivemos poucas chances também no primeiro tempo. Tivemos duas ou três finalizações apenas. Se faz necessário dizer também que mesmo com toda a posse de bola do São Paulo, no primeiro tempo a gente também não finalizaram no nosso gol. Então, assim, era um jogo de poucas chances. No segundo tempo eu acho que nós cedemos um pouquinho mais de espaço. Tivemos algumas mudanças que o São Paulo trouxe para o jogo, que contribuíram para ter uma pressão mais forte, jogadores mais leves, mais rápidos, como características de movimentação. E a gente perdeu mais força ainda para sair para a velocidade, para a profundidade. Então, acho que dentro do que esperávamos de dificuldade do jogo, ela se refletiu em campo, em condições... Acho que com adversários que posicionam melhor, acho que a gente consegue ter um pouquinho mais de vantagem. entender um pouco, já que iremos enfrentar esse mesmo aniversário no retorno, entender um pouco mais o que nós produzimos para vencer essa defesa no primeiro tempo, principalmente, e deixar guardado essas informações para utilizá-la no jogo da volta. Últimas duas perguntas da coletiva de Dado Cavalcante. A de Jailson Barão, da Rádio Excelsior. O Bahia vinha de bons jogos fora de casa e hoje não foi diferente. Mas em grandes jogos não se permite erros e discursos recorrentes. Como aproveitar uma sequência dura de jogos pela frente para ter resultados positivos? Concordo. O jogo de cachorro grande geralmente vence no detalhe. Esse detalhe, mais uma vez, pesou a favor do nosso adversário. A gente lamenta demais, sai magoado, machucado pelo resultado. Entendemos muito o jogo difícil que enfrentaríamos. Entendemos muito a marcação alta do nosso adversário, a dificuldade de construir, a dificuldade de circular. Tivemos duas trocas da equipe que vinha jogando, que mantinha um padrão. Teve a estreia do Líger, que fez um jogo muito regular, muito tranquilo. A mudança de construção com a série do Daniel pesou um pouquinho. Enfim, então, é ter a semana cheia favorável, né? Utilizar a semana como foco principal para fazer os treinamentos mais específicos em relação a detalhes que façam a diferença no resultado, para a gente, quem sabe, construir um resultado diferente no próximo final de semana. A última pergunta da coletiva é de Marinho Júnior, da Rádio Metrópole, e de Fábio, do jogo aberto da Band Bahia. Eles perguntam algo parecido. Marinho Júnior pergunta por que Oscar Ruiz e Maicon apenas aos 39 do segundo tempo. E a pergunta de Fábio é parecida, perguntando se você acha que tem demorado muito para fazer a alteração no time. Bom, a troca, falta falar assim, a gente tem cinco opções de substituição, o que eu acho que é vantajoso para quem tem uma condição de manter o mesmo nível dos jogadores que estão em campo. E o detalhe principal são os jogadores que estão em campo que sinalizam o poder de troca. O Matheus Bahia estava reclamando de dois na panturrilha desde os 30 minutos. Então, assim, ele foi um cara que pediu para segurar a última troca. Só que a última troca não pode ser feita só. Todos sabem que o regulamento não permite você trocar por vez. Você tem que trocar cinco atletas com três paralisações. Então, ou se faz as duas ou não faz nenhuma. Então, eu esperei o Matheus Bahia me dar a confirmação de que conseguiria terminar a partida. A definição dele permanecendo em campo, falando que finalizaria o jogo, me permitiu, assim, abrir o espaço para fazer a dupla troca, né? A troca dos nossos sistemas em velocidade, para, quem sabe, surpreender o nosso adversário nos contra-ataques, que até então era aquilo que desenhava o jogo. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, sobretudo que tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve, se ainda não for inscrito. Ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou o Mais Bahia e eu sou o Mais do Nordeste. E você? Tchau. 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 Tchau.